Ai meus anabolizantes vêm vender tudo aqui, tá cheio de carioca querendo tomar bomba E aí bichão, como é que tá meu irmão? Tranquilo? Beleza? O que que tu acha aí? Quer falar com seu pai? Pega o rádio e fala com ele Lá tá por ser nele Aí vai Não Oi ué, acorda o véio O Vascaí não tem que acordar o Heitor, tá bom Tá na gritaria Deixa eu começar a gritar ali Tá o Rafael bonitinho, né? Ué Projinha Dá logo o ingresso do moleque É? É mesmo? Cuidado Vá Criado 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 Hã?